Com base na Lei Complementar nº 840-2011 Avos, regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, julgue o item a seguir, quanto ao regime e a jornada de trabalho do servidor público. Em regra, o servidor efetivo sujeita-se ao regime de trabalho de 36 horas semanais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 57. Salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito ao regime de trabalho de 30 horas semanais.